Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês meu primeiro vídeo de Far Cry Aqui eu já tomei a primeira torre, mas não é detonado o que eu vou fazer pra vocês Eu vou apenas dar dicas pra tomar esses acampamentos aqui mais facilmente Obviamente esse primeiro é uma missão que faz parte do jogo, indicando que você tem que tomar esses acampamentos Minhas habilidades até o prezado momento, galera, são as duas que eu ganhei Que é a de cozinhar a granada e a de nocaute, beleza? Porém, assim for liberando aí o resto das habilidades, que eu for conseguindo adquiri-las E for útil em algum desses acampamentos, obviamente eu vou mostrar pra vocês Pra que facilitem mais ainda a jogatina de vocês, ok? Aqui apertando pra cima, a gente pega a câmera fotográfica, que adquirimos aí bem no começo mesmo do jogo Que nos possibilita marcar os inimigos, galera Não sei se quem joga utiliza muito essa câmera Porém, eu digo pra vocês que ela é extremamente útil, galera Por quê? Se você estiver atrás de uma parede, como vocês podem ver Os inimigos, você vê a sombra deles Então, isso facilita de você poder chamar eles atrás de uma parede E ver de onde eles estão vindo exatamente Vamos aqui, ó, com a pedrinha Apertando o direcional para a direita Ele tá com a pedrinha Com ela, nós chamamos a atenção do inimigo Para que ele venha onde nós quisermos que ele venha E fucking hell nele Morreu Como é uma missão, galera, também meus amigos estão todos lá embaixo Qualquer barulho que haja aqui Inconveniente, que eles acham que eu preciso de ajuda, eles vão invadir Mas nos outros acampamentos não vai ter essa mordomia Vamos chamar a atenção do cara de novo E ele, nossa, do jeito que ele caminha ali Tem uma habilidade, galera Que a gente pode se movimentar mais rápido Quando estamos abaixados É muito útil essa habilidade, galera Muito útil mesmo No momento eu não tenho Primeira missão, começo de jogo Fucking hell pra ele Esse aí passou pro além Tem um cachorro aqui, galera Com certeza ele irá me ver Eu não tenho supressor na arma Vai ficar difícil de matar ele Sem que os inimigos me percebam Ele deve estar por aqui Vou tentar chamar esse inimigo ali Sem atiçar o cachorro Vamos ver se eu consigo Será? O cachorrinho já veio ali, galera Então o que eu vou fazer? Eu vou atiçar eles pra lá Não, recua não Recua não Volta aqui Voltou Voltou Vou matiçar eles ali Que aí pelo menos Você vai executar o cara O cachorro Se o cachorro te ver Você vai estar meio escondido também Então Aqueles Ah, o cachorro já me viu Porém o inimigo não me viu, galera Então O inimigo não me detectando Possibilita que eu ainda os mate Em Snake Agora não dá mais Ah, foi Foi Aparentemente tem só um, galera Não tenho certeza de exatamente um que tem Vou tentar procurar com a câmera aqui Bom, galera Se for só esse aqui Eu vou finalizar já E vai dar que o território foi tomado Mas tem mais um Já era Como eu disse, meus amigos Estavam todos ali esperando Uma pilha de corpos ali no chão E é isso aí, galera Quando você toma aí um território É Não esse no caso, né Mas outros territórios Sempre vai aparecer O tanto de XP Que você ganhou por não ser detectado Por não ter ativado nenhum alarme, etc E esse daqui É o nosso Fast Travel, galera Sempre vai ter esse Fast Travel aí Não vai acontecer essa cena sempre Ok Aí no caso ele estava achando Que tinha uma de suas amigas aí Mas não tem Enfim É O que eu queria dizer também Foi o primeiro vídeo, galera Se tiver um Uma boa aceitação aí Dos inscritos Com certeza eu vou postar mais dicas aí De como tomar esses acampamentos No meu caso Não sei de vocês Eu estou jogando um level mais difícil Então vai dificultar mais ainda Tomar esses acampamentos E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de avaliar Da naquele joinha Se gostou mais ainda Adicione os seus favoritos Compartilhe aí Nas redes sociais Isso ajuda na divulgação do vídeo, galera Fico muito feliz e agradecido Você que está assistindo ao vídeo Ainda não é inscrito Inscreva-se Para que você possa Receber os próximos vídeos aí Tranquilamente E é isso aí Valeu E até o próximo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau